AAAAAH! CORINTHIA! A porra muda no time, todo irregular no time aí! AAAAAH! 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 Galera do YouTube, eu sou o João, sejam bem-vindos para o canal. Vamos assistir esse jogão aqui ó, final aí da Copa do Brasil entre Flamengo e Coenze, no Maracanã. Se você é doido por aqui, deixa o like aí, e se inscreva no canal. E vai começar agora o grande jogo aí, e hoje tem um finalista, viu? Um dos dois dois só matados, beleza? Chegou os vintos agora com a camisa do Corinthians, e ainda mais um secador, tá entendendo? Pra infernizar a vida da gente. Mas logo logo vai embora, que com 10 minutos o Flamengo faz 1 a 0. Boa sorte, parceiro! Boa sorte pra nóis! AAAAAH! Isso é a f*** do inferno! Isso é a f*** do inferno! Isso é a f*** do inferno! Não é todo mundo que aguenta não, parceiro! É todo mundo que aguenta não! Não é todo mundo que aguenta mais! Não é todo mundo que aguenta a porta de inferno não, parceiro! O corpo é velado! Eu disse que antes de 10 minutos a gente fazia um gol aí, ó! 7 minutos, viu? Eu disse que... Até 10 minutos a gente foi a primeira! Viu? Gente, 7 minutos! Eu disse 10 minutos pra não vir aí no canal! Na p*** do inferno vai gritar comigo, parceiro! Passe da p***! Pô que é velado! Segura aí, cara! Tu não é o melhor do mundo, como diz corisiano! Ah! E as passas deu feio! E olha! Passe embaixo do... Ah, é só! Aí foi um frango! Aí eu tô no frango assado! Aí é pro canto! Você é da clube brasileira, parceiro! Música Chora não beber Chora não beber Chora não beber E entregaram 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 Vamos Vá 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 Caralho Vá Capigou! Capigou tá despedindo meu irmão! Caralho, boy! Porra! Ai, Ju! Vem, irmão! Pula da porra! Ainda bem que tava despedindo porque o companheiro ia ir embora! Aí ia pra casa! Isso! Caralho, Guilherme! Merda! Veja o que foi! Outra chance! Ah! Aí! Pega o resto! Seu balde! Seu balde! Seu balde! Seu balde! Tentei! Seu balde! Cisar. Seu balde! Cisar. Tentei! Coríntias! Ei! O que o balde do time todo irregular no time aí? Cois! Essa é a posição dos caras aí! Vai lá, vai lá! Tá indo a do... Pra cima 10! Sai pro top todo aí, atacar o top todo aí, meu irmão! Olha, nunca critiquei, Juliano! Abriu a minha mão de jogar! Entrou pra ver se viu, filho! Pô, meu irmão! Abriu a mão de jogar! O cara já deixou de pé! Já dá! Vai lá, galera! Agora a gente vai pros pênaltis aqui, ó! Um jogão aqui, ó! Do Corinthians! Tá jogando muito! Agora vai perdendo os pênaltis! Do Corinthians! Ai, que bagulho, meu irmão! Santos! Essa aqui tá vindo! Essa aqui tá vindo na conta! O Santos! Irmão do troféu! Boa, Santinho! Que maria! Vai pra dar! Perdição pra caralho, pra bater o pé! O que? Nossa, vem! Nossa, vem! Nossa, vem! Nossa, vem! Fábio Santos! 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 Eita, parai! Ah, vaiuin... Não vai sair de pé não, b violated. H informação sair bem? Mas, também, só sair um bagulho, ó! Até Então! Tá entre Meu Deus, vai dar a mão. Ah, eu não vou ver mais o que eu vou fazer. Não, para bater pé não só enreir, não. Ih, vai ter mais friso aí, pô. Tá querido, volta, vai. É friso, isso. É friso, isso? É friso, isso. Meu Deus. Ai, vem aí. Fala, cara. Cássio! Pois! Vamos, Cássio! Vamos lá, meu gigante! É isso! Cássio! Você vai bater pela senhora! Gigante, Cássio! Diga aí! Diga aí! Vamos! Você vai bater pela senhora! Olha o jeito que ele bateu! Até eu pegava, meu irmão! Com a barriga, deixa eu tomar! Eu pegava com a barriga, deixa eu tomar! Eu pegava aí! Eu não sei não! Ele pegou o outro! Quem falou o pé! 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 Cadê ele? Vai sim! Ei, meu irmão! Caramba! Pergou! O Corinthians ganhar mereceu! Não! O Corinthians ganhar mereceu que o Flamengo entregou a rapadura no segundo tempo! Nada! No segundo tempo! Fizeram o gol! E se incomodaram com o gol que fizeram! Viu? A realidade é essa! A filha vai bater? A filha não vai bater! A filha não vai! A filha não vai! A filha não vai! Talvez! 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 Pode dar lá, rapaz! A duas pernas! A filha não vai bater o pé! A filha não vai bater! A filha não vai parar, né? É! 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 Não! Não vai dar longe, né? Do Flamengo não! Essa daí não é! Tá onde se brincar a outra! Tá entendendo? Nossa! Aí! Como ele bate legal! Olha! Porrada que ele ali não bateu! Vai ser! Não! Caramba! Agora ele bate bem! Porra! Agora ele bateu com uma cachorra! Pega! 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 Pega essa daí, Carlos! Nath Augusto! Perdeu! Vai perder! Só joga a boca! Lá pra dentro também é uma raca! Vai! Isso aí na playa é mais rica também! Ah! Nath Augusto perdeu! É conhecida! É conhecida! Só doce! É conhecida! Morra! Só doce! É conhecida! Morra! São doce! Morra! Isso! É! É! Isso ae! Papai Lapa e o Santos Isso ae, Renato! Papai que aí bateu? Bicho, Léo Pereira! Zagueiro bateu de pã Só tem zagueiro aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Ae Léo Pereira Simbora Mas ele bateu bem na supercopa Ele bateu bem Ele bateu bem Esse ano já dividiu Eu não pego Ela tá fora Pena quer bater no supercopa Ei, Fague, Fague Fague não precisa bater pã em pã É igual o Felipe Luiz Guagarinho, Pena É igual o Felipe Luiz É igual o Felipe Luiz Entendeu? Entendeu vai? Bota pra fora aí só Porra! 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 Que merda! Ai! Eita porra Ajo! Calma, calma Calma, calma Que é a dezói Calma, calma Meu Deus Ei, boy Ei, pênaltas é foda Ei, Vitor É foda, pã Ai! Ai, ai, então para aí Tu é foda, pã Você viu, parceiro? Pode ser Pô, vou pegar É, sacada! Foda o torcedor Só o topo do pé Vai fazer esse gol, porra É, rapaz Vai fazer esse gol O cara pensa que o cara vai fazer, boys Pensa que ele não tava errado Pega esse, Cássio Pega esse gol, Areton Aí eu vou no canto O jogador vai dar Ai, meu Deus, coitadinha A bichinha tô lá Cê aturrou Pega, Cássio Pega, Cássio Pô, Areton UUUU Agora perde, Corinthians! Vai tu, Lóia! Perda agora! Perda! Perda de perder Bateu bem, velho! A Beatriz Ribeiro Bateu bem e a Beatriz Ribeiro jogou bem! Foi o melhor do jogo do zinho, aí! Daqui a pouco tem um boiogo, eu vou falar! Que jogo é bom, filho! Pega! Ah, eu já acertei! Pegou o Santos! Pegou! Pegou! Bora, Gabriel! Pega essa, Cássio! Posta o gol, Gabriel, por favor! Essa é a última! Vai ganhar essa, Cássio! Seja feliz! Vai ganhar essa! Vai ganhar essa! Pega, Cássio! Isso! Calma, caralho, pô! Eu tô aqui morrendo, pô! Calma, caralho! Calma, caralho! Calma, calma, caralho! Calma, calma, caralho! Calma, aqui, tô agora, rumba! Bota a bola pra lá e gole, pô! Não, aí, minha mãe já é acostumado a fazer isso! Aí, né, tá? Pega! Pega, acentou! Acesse o gol, o Atlético! 4x4! Eita, caralho! E agora, tu perdeu isso, hein, papai! E tá amarelo, meu irmão! Tá amarelo, jogador do Corinho! Pega, rapaz! Tá amarelo, boy! Pegou, Santinho! Tá amarelo, meu irmão! Isso! Cai pra cá, meu irmão! Tá amarelo, mas ele já pegou! Pegou, não! Vai, Cebolinha! Vai, Cebolinha! Vai, Cebolinha! Vai, Cebolinha! Isso! Ai, Jota! Caralho! Pô, não é a patina do carro! Ei, boy, ei, boy! Rosião, é pra você! Leva o maldão! Essa não é sua, não! Agora o seu jogador vai perder e ele vai fazer! Aí ele já deu a chance pra você! Vocês não ganharam aquilo que ele fez! Você não faz o seu jogador! Viu? Agora esse aí vai perder e nós fazemos! Agora eu tô dizendo! Tá bom! Tá bom! Tá bom, Sashan! Vocês já tiveram! Vocês já tiveram a chance demais! Esse aí, farnhão! Vai, vai sim! Esse aí, vai fazer! Pegou, Sashan! Tá! Pegou, Sashan! Esse aí, não farnhão! Pegou, Sashan! Alpidau! Pô! 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 O que tá dizendo que ele não faz? É barriga! É barriga! O que tá dizendo que ele não faz? É barriga! Agora nós não fazemos o mesmo! Porque a gente já deu a chance pra eles! E eles não fizeram, porra! Agora falta o do Flamengo aí fazer a parte dele! Que não fizeram? Ai, eu fudei! Aí é problema deles! Aí que o jogo sai da mão da gente, ele tá na mão da gente! Ele tá jogando aqui embaixo! Amor de Deus! Amor de Deus! Ah, eu tenho medo!! Não!! вержD Vai Jeremiasca! O que vai pro que vir ele, homi? E ele vai fazer o golo? E vai fazer bonito, vai colocar Kasso! Vai! Vai colocar Kasso aí, ó! Vai deslocar Kasso aí ó! Vai! 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 Vai deslocar Kasso! Vai ficar inbêm! Tá entendendo? Vai, deslocar Kasso! Tega Kasso! O que foi que Barriga falou, porra? Barriga falou, porra? Barriga falou que ele ia perder e não ia fazer ganhar sem campeão, caralho! O que é isso aí? Tá fuindo, porra! O Corinthians teve a chance e desperdiçou, porra! Ei, meu morre! Viu? Eu sei que o Corinthians teve a cara, meu abraço! Ei, cara! Não, viu? Já tem mesmo que pôr que você espera, que é o nosso, porra! Ei, eu roubou de correr dele! Eu roubou de correr, porra! Parabéns! Pô, é doido, o Corinthians! Flamengo, porra! Que pior! Porra! É, fica aí! Ganhou muito mais, meu irmão! O Corinthians ganhou muito mais do que o Flamengo, parceiro! O Corinthians perdeu de ganhar o jogo! o Flamengo foi ganho, pô! O! Ah, legal! Oolingão foi ganho de ganhar o jogo! Pelo amor de Deus, que jogo é esse, vai dar amor aqui ao corinthiano? Corinthiano!